Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui tudo certo e nosso projeto dessa semana é Violetas, tá? Eu já dei início aqui e ficou essa parte aqui para me ensinar a vocês que é a mesma coisa que está do outro lado. Seja bem-vindo ao canal Pinte do Seu Jeito, aqui a Abelina Artesã falando com vocês. E que Deus abençoe nessa aula, que eu possa ensinar a vocês conforme a vontade do Senhor e que vocês também possam aprender. Sem mais demora, vamos começar aqui com o nosso vasinho. O nosso vasinho, dá licença para colocar aqui minhas tintas. Nosso vasinho nós vamos usar a tinta tijolo, aqui. Aqui, assim, ela vai ter um pouquinho de claridade, eu vou colocar um pouquinho do amarelo-limão. E a gente vai... Esse projeto, gente, eu achei muito lindo quando eu vi. Eu peguei ele, eu peguei e fiz o desenho, né? Como sempre, para a gente pintar, porque eu achei o vasinho tão fofo, tão mimoso. Caiu muito bem no meu paninho aqui e vai cair bem no de vocês também. Olha, eu usei até agora a tinta tijolo, tá? Aqui, esse meizinho aqui não foi tijolo, foi amarelo-limão. Aqui do outro lado também vai ser o tijolo. Depois, a gente vai dar uma escurecidinha, tá? O amarelo-limão vai aqui, um pouquinho aqui, ó. A gente desce, é um vasinho rápido para fazer. Eu fiz a metade de cá e deixei a metade para fazer aqui com vocês, porque não é difícil de fazer, tá? A gente vai escurecer aqui com cerâmica. Vou colocar aqui um pouquinho do cerâmica. Cerâmica, viu? Pegar só na pontinha. Daqui a pouco eu vou trocar meu pincel, que esse aqui já está grande. Vou trocar logo. Peguei aqui um da Castelo, eu estava com o da Condo. A gente coloca aqui embaixo. Ele só tem essas duas faixinhas. Aqui no meio não tem. É até mais escuro aqui no meio, porque eu tinha pintado ali do outro e não pintei aqui. Mas aqui ele tem uma faixa, assim, fica escuro. Aqui eu já coloquei um pouco de terra queimada. Eu não coloquei o cerâmica direto, tá? Aqui no meio, aqui, ó. Já quando eu puxei, já puxei com terra queimada. Aqui é o cerâmica que eu estou colocando aqui. A gente coloca aqui do ladinho aqui, dá uma puxadinha. Não muito, para não apagar aqui esse amarelinho que a gente colocou. Igual está aqui, a gente não apagou aquele amarelo, porque ele vai ficar... Porque aqui eu já dei a claridade. Aqui eu não vou colocar branco aqui. Só aqui, porque a claridade está vindo assim. Então, aqui só está com ar de claridade. Coloquei o cerâmica, vou colocar aqui um pouco mais do outro lado. Quando seca, gente, a gente sempre dá um retoquezinho, tá? Agora eu estou entrando com terra queimada. Por que o retoquezinho? Porque, às vezes, fica assim, sem graça, né? A cor fica desbotada. A gente vai e faz o retoque para ficar mais tchan, né? Fica mais bonito. A gente retoca sombra, retoca luz. Onde é mais claro, a gente põe um pouco mais claro. Onde é escuro, a gente põe um pouco mais escuro. Aqui, ele só vai terra queimada até aqui, tá? Aqui do lado, do outro lado não vai. Um pouquinho só aqui, só para poder fazer a sombrinha. Aqui embaixo não vai, tá? Porque aqui em cima já vai ser escuro. Nesse meizinho aí, a gente vai colocar o amarelo limão e depois o amarelo canário. Que é essa faixinha. A gente pega a largura do pincel mesmo, a gente desce. Se passar um pouquinho para lá ou para cá, não tem problema. Agora a gente já pega o amarelo canário e já vem com ele. Aqui, ó. Pega um pouquinho do branco, bem pouquinho. E chega com esse branco aqui. Amarelo canário. Agora a gente vai passar o tijolo aqui. Depois Ó, gente, tem um carro de som na rua, olha. Acredito, não. Agora a gente põe o terra queimada. Aqui a gente encontra ele aqui, porque eu não tinha encontrado, né? Deixando aquela partezinha. Aqui perto da folha. A gente puxa, não tapa o tijolo. Aqui em cima a gente não coloca cerâmica. Limpa o pincel. Pega um pouquinho do amarelo limão. E aqui a gente passa onde está aquela claridadezinha. Esse aqui não fica muito claro. Só dá aquele ar de claridade. Mas não tem a luz. Aqui eu vou reforçar aqui o cerâmico. Aqui do lado não vai cerâmico, só vai embaixo. E reforçar aqui a terra queimada. E o nosso vasinho vai ficando pronto. A gente vai passar agora para as folhas. As folhas a gente vai usar... As folhas, gente. Nós vamos usar o verde grama, vamos usar o pistache. Já vamos começar logo aqui embaixo. Eu deixei duas folhas para fazer junto, para vocês verem como que faz. Essas outras folhas aqui é igualzinhas. Então, se eu fosse deixar para fazer tudo aqui, ia demorar mais do que o normal. E eu não quero que demore. E sempre demora. Meus vídeos acabam ficando muito grandes. Ó, eu estou passando aqui o pistache, tá? Eu não passo nele todo. Ele só fica um pouco, só. Aí, aqui, ó. É o verde grama. A gente passa aqui embaixo dessa folha, né? Que ele está aí debaixo. Aqui também está embaixo dessa outra folha. A gente vai passar o verde pinheiro. Mas depois eu vou separar. Se não, fica tudo igual. O verde grama eu estou usando aqui. Já, já, vou pegar o verde pinheiro, tá? Vou até trocar de pincel. Para eu poder usar o verde pinheiro. O verde pinheiro nós vamos colocar aqui embaixo. para dar uma profundidade. Se a gente quiser mais escuro, depois do verde pinheiro, a gente pode estar colocando o verde pântano. Mas isso fica a critério. Eu não quero colocar, porque eu não quero que as folhas fiquem muito escuras, tá? Eu quero elas, assim, mais clarinhas. É um vasinho de violeta muito lindo. Ficou, gente, fica tão bonito no pano. Depois que coloca, é... Coloca, assim, a... O barradinho. Fica uma coisa muito linda, gente. Vocês vão amar. Aí eu deixei aqui essas folhas para fazer aqui. Assim, tá vendo? Já terminamos aqui essa folha. Para a gente fazer o galinho do meio, eu coloquei sépia. Tá vendo aqui, ó? Os galinhos do meio, eu coloquei sépia. Então, nesse aqui também, nós vamos colocar um sépia. O galinho vai estar saindo daqui para lá. Depois que tiver um pouquinho mais seco, a gente vai colocar um pouquinho da amarela de limão na ponta, tá? A gente vai começar a outra folha. Viu? É simples, gente. É muito fácil de fazer. Aqui vem a outra folha, né? Nós vamos estar colocando aqui o pistache. Esse lado aqui todinho nós vamos colocar pistache. Por quê? Porque está por cima da outra folha. Não pode ficar muito escuro. A gente já entra com o verde grama e vai só misturando as cores para não ficar tudo chapado. Aqui, ó. Depois a gente vai colocar para poder separar. Aí essa folhinha aqui, ela fica assim, ó. As pontinhas dela mais brancas e o meio mais escurinho. Como de fato é, né? Aqui, gente. Ainda estou usando o verde grama. A gente vai misturar aqui bem. Aqui eu troquei de pincel. E esse pincel é mais demorado. A gente vai misturar aqui. E esse lado aqui que está mais claro, não o outro. O outro aqui tem que ficar mais escuro. A gente entra aqui com o verde pinheiro em cima do verde grama. Em cima do verde grama, a gente entra com o verde pinheiro. E a gente vai fazendo a misturinha. Só que a misturinha, a gente não chega até lá na ponta, não. Só até na metade. A gente mistura bem, mas não tudo. Assim, ó. Misturou. Seca o pincel pra poder a gente tirar o excesso da tinta pra gente vir dando mais uma misturadinha ali. Feito isso, a gente vai pegar o amarelo-limão. A gente pega o amarelo-limão, vem na pontinha. Só pra dar um brilhinho na ponta. Igual ficou nessas daqui. Tá vendo? Aqui já até apagou o brilho. A gente vem e retoca. Por isso que é importante retocar. Aqui a gente vai dando essa misturinha aqui. Aqui nessa aqui também a gente vai pôr um pouquinho do amarelo-limão. Quando tiver seco, a gente volta com o amarelo-limão. Que vai dar mais um destaque. Pronto. Agora a gente vai fazer as divisões do meio da folha. com o sépia. Então a gente usou aqui verde grama, verde pinheiro e o sépia. O vaso é a coisa mais linda. Tudo que eu fiz aqui, gente, eu fiz aqui pra vocês verem. Então Então, gente, a gente vai fazer essa florzinha aqui. Deixei só duas pra fazer pra não demorar muito. A gente vai pegar o violeta. Vamos começar a fazer essa aqui de baixo porque ela é mais escurinha. Ela tem mais escuro nela. A gente vai fazer aqui em volta dessas florzinhas. Tem uns tipo um pistilhozinho amarelo dela aqui no meio. aí eu deixei ele. Eu não ia deixar ele assim desenhado. Mas eu achei melhor deixar ele desenhado. desenhadinho. Tô usando até agora só o violeta. Agora eu vou usar o violeta cobalto. Violeta cobalto entra um pouco aqui. faz a misturinha. Porque ele tá escuro, né? A gente vai fazer a misturinha aqui com violeta cobalto. Pegar o magenta vai colocar aqui na ponta. aqui eu usei tô usando violeta cobalto aqui no outro lado. Tem umas pontas dela que tá mais escura outras que tô mais clara. Aqui a gente volta aqui com violeta cobalto. aqui também. Depois a gente faz a separaçãozinha das folhas. Agora o magenta. Olha, gente, eu achei assim que o magenta ficou muito charmoso junto com as violetas. porque deu uma vidinha a mais nelas, não tem? Eu achei. Aí tem o lavanda também que a gente pode colocar. Aqui mesmo eu coloquei um pouquinho do lavanda. porque tem tá na parte de cima tem mais brilhinho que nessas folhas. Essa outra aqui ela não tem muito brilhinho. Vou colocar só aqui um pouquinho. É o lavanda que eu tô colocando aqui. Mas quem não tiver lavanda tiver o branco mistura com um pouquinho do violeta cobalto que vai dar não vai fazer a mesma cor mas vai dar pra dar um brilhozinho. Esta flor eu não coloquei porque ela já é escura. Aí o que a gente faz aqui no meio dessa a gente vai pegar um pouco de azul marinho misturar com violeta cobalto com violeta puro não cobalto violeta puro e nós vamos dar uma profundidade aqui no meio do pistilinho da flor também a gente pode chegar ali em cima mais escuro né feito isso vamos lavar nosso pincel vamos pegar o amarelo o amarelo que eu tô usando aqui é o amarelo canário a gente vai fazer aqui assim é muito simples de fazer as que eu vi assim tava bem abertinha ficou top aí a gente pega a pontinha do pincel com o amarelo e limão e a gente faz tipo umas bolinhas aqui dentro pode até colocar um pouquinho do branco sem excesso só pra dar um brelinho agora vamos fazer a outra mesmo processo violeta cobalto é violeta puro violeta cobalto não é agora violeta puro espalha a gente fica muito bonito também no caminho de mesa tá você faz um jarrinho na ponta um jarrinho no outro ou então você faz um jarro grande só no meio também fica bom tô pegando muito baixo no pincel né gente olha vocês estão observando né como é que tá o pincel você pode ver que essa daqui o pistilo dela já é diferente não faz igual as outras isso aqui é assim só a gente entra com violeta cobalto pra gente fazer as outras misturinhas a gente não põe em cima do violeta tá vendo a gente coloca mais pra cima pra fazer assim a divisão das cores pra gente saber que a profundidade tá embaixo e ela vai ficando mais claro pra cima vou fazer em toda ela é igual o mesmo processo da outra ali que eu tô mudando aqui o jeito as outras eu fiz pétala por pétala aqui eu já tô fazendo as pétalas quase todas a gente entra aqui com magenta essa aqui tem mais magenta do que as outras em partes né não é todas as pétalas que tem façam aí na casa de vocês tá vocês vão gostar muito se inscreva no canal deixe seu like pra me ajudar e assista o vídeo volte assista de novo porque assim vocês vão ter mais aprendizado aqui a gente não mistura todas as tintas tá vendo aqui eu já tô colocando na bordinha sem misturar muito lá pro centro por quê porque o centro eu quero ele mais escuro ainda falta colocar aqui o azul feito isso eu vou colocar um pouco do lavanda em algumas pontas não em todas porque quando eu coloco o lavanda dá esse pontinho de luz nela e se quando secar sumir a gente volta com outra coisa com um branco quando secar a gente já passa um pouquinho do branco que é pra deixar aquela pontinha brilhosa a gente passa nessas nessas pétalas nessa aqui a gente não vai passar e agora a gente dá a profundidade dela com violeta e um pouquinho do azul marinho pra dar essa profundidade que a gente necessita aqui nela tá você vai chegando só um pouquinho assim pra cima e vai deixar a posição dela limpa feito isso a gente vai fazer agora o miolinho limpa o pincel volta aqui com o amarelo canário e vamos fazer aquele miolinho os pistilinhos dela né essa aqui só tem três mas se eu não quiser só três eu posso vir aqui e colocar uma mais aqui tá sem problema eu pego o amarelo limão e faço bolinhas com a pontinha do pincel pego um pouquinho do branco coloco no meio das bolinhas olha aí gente como é que fica muito show né a gente pode ó já tá secando a gente pode dar mais uma retocadinha o amarelo pra poder o amarelo dar um pouquinho mais de vida aqui porque dá uma luz fica um pouquinho mais brilhoso tem uma bolinha se eu tirar ela pra ela escandalhar e assim vai ficando aqui o nosso trabalho eu tenho aquela borboleta lá no cantinho pra fazer já já a gente vai tá fazendo ela e aí eu tenho a gente vai lá no cantinho